Gente, se tem uma coisa que me deixa possessa, é comprar uma roupa que eu queria muito. Aí eu vou no determinado lugar e encontro ela mais barata. Você não fica assim também? Pois é, pra não ter erro, tem uma dica muito especial do Shop TV pra você. Vem direto pra cá, pra Laureano Confecções. O preço máximo é de R$ 20,30, R$ 40,50. Mas eu preciso contar isso pra você. Peças que você encontra nas grandes lojas da cidade, você vai encontrar por aqui com preço único. Como, por exemplo, essa saia. Olha o show. Pra nossa região, o clima é quente. Então uma saia como essa, com detalhes como esse, por apenas R$ 20,00, você só vai encontrar aqui na Laureano Confecções. E, por exemplo, chega novidades toda semana. Tá chegando uma sessão de jeans fantásticas por aqui. Agora essa eu não poderia deixar de falar, porque eu já vi muito no Facebook por aí. YouTube, internet, as blogueiras usando. Normalmente você encontra uma peça como essa por uns R$ 150, R$ 120,00. Mas na Laureano Confecções é só R$ 20,00. Eu tô apaixonada por aqui e se você vier, vai ficar apaixonado também. Olha as bermudas jeans, que variam entre R$ 40,00 e R$ 50,00. É só mesmo na Laureano Confecções, na Avenida Marechal Rondon, no bairro 2 de Abril, na esquina da Menezes Filho. Laureano Confecções, preço máximo de R$ 20,00, R$ 30,00, R$ 40,00 e R$ 50,00. Vestindo toda a família. Corre pra cá!